Olá, eu sou Moza Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, peço para inscrever-se no canal e deixar seu like. Vamos à novidade que trago hoje para você. Quanto tempo preso o professor Jorge? Hã? Hã? Quanto tempo preso o professor Jorge? Pô, mas o que é que se passa aqui nesse país aqui, pô? Você já não está? Está se a espumar, está se a espumar, está se a espumar, está se a espumar. Eu adoro espumar. Mas a espuma mais agressiva é aquela da costelinha, não é? Aquela sim, aquela nós não esperávamos. Aquela espuma foi a espuma mais agressiva. O Jorge ficou quanto tempo preso? Nós não temos essa reportagem do Jorge. Vocês sabem quem vem para o meu show para a semana? Nicole Gonçalves! Vou falar já, vou falar já do Alcide Nicole Gonçalves. Ela já vai estar no show de frente para a semana. Eu já estou a anunciar, mas ela sabe que não pode me tramar. Porque eu tenho algo em mãos. Quanto tempo ficou preso o Jorge? Hã, produção? Quanto tempo? Três meses? Hã? Três meses. Chama aí o merchandising. O professor Jorge esteve detido. Nós temos alguns vídeos, não é? Não temos aí o dia em que ele saiu da cadeia. Não temos esse vídeo do professor Jorge quando ele saiu da cadeia. O professor Jorge foi detido. Foi detido porque foi acusado de violar uma menor. A polícia... A polícia o detido... A polícia, não é? Prendeu o professor Jorge. Em seguida foi encaminhado para a cadeia central, onde ficou um tempinho. Mas naquela fase em que o professor Jorge estava preso... Que ele inclusive lá na cadeia começou a dar aulas de dança. Na cadeia para poder se distrair, porque ele é um teacher. Ele era um professor de dança. Ele precisava distrair. A cadeia não é coisa de... Para meninas não, é coisa mesmo de espada. A mulher do professor Jorge fez muitas campanhas. No sentido de... Sensibilizar as pessoas, o tribunal, as pessoas que o prenderam para soltar o seu marido. Esta mulher não parava de falar. Ela fez muitas campanhas. Inclusive o show do Fred foi um dos canais que recebeu ela com muita força. Ajudávamos a sensibilizar quem de direito os tribunais para que pudessem soltar o Jorge. Olha que surteu o efeito. Um tempinho depois, o professor Jorge foi e soltou. Graças a esta mulher. Ela trabalhou muito para a soltura do professor Jorge. Mas hoje eu me surpreendi. Põe-me ao fundo, calma aí. Quando na manhã de hoje eu recebi uma chamada. Olha Fred e Osias. Temos aqui um assunto. Somos vizinhos. Somos vizinhas. Temos um assunto em primeira, mas qual é o assunto? Professor Jorge. A mulher do professor Jorge abandonou a casa. Voltou para a casa dos pais. Eu disse nada. Eu estava mesmo... Eu era padrinho. Padrinho não a seu viziar. Mas eu era padrinho porque eu... Eu gostei, eu gostei do movimento. Eu dizia... Nós falávamos aqui já... Muita gente inclusive elogiou aqui. Já não há mulheres. Já não se fazem mulheres como esta mulher. Esta mulher lutou pelo seu parceiro que estava preso. Injustamente. Graças a Deus ela saiu. Ele saiu. Quando eu recebi esta mensagem eu fiquei... O que é que está acontecendo com 2024? O diabo está a atuar nas relações. O diabo está a atuar nas relações. Mas aí há um porém aí. É importante. Não precisa ser figura pública. Provavelmente há muita gente aqui que também está a espumar que não é figura pública. É importante vocês vigiarem e perceber o que é que está acontecendo nas vossas relações. Será que este é o ano do diabo entrar nas relações e começar a estragar tudo? Eu fiquei triste meu. Como assim Jorge e a sua parceira espumou também? Liguei para o professor Jorge. E o professor Jorge sim confirmou. Diz, ah, sim. Realmente nós não estamos bem. É uma briga. E ela voltou para casa da mãe. Diz, mas o que está acontecendo parceiro? Ah, não. Porque isto e isto. Ligo para a parceira. E me liguei para o número da mãe. Porque parece que... Eu não sei. Ao certo se é o número da mãe. A minha fofoqueira, que é vizinha dela. Aliás, a fofoqueira que me mandou o bife é uma amiga dela. Não vou dizer o nome. Provavelmente ela tem muitas... A fofoqueira, eu disse a ela. Eu não consigo falar com ela. A fofoqueira disse, não vou te mandar o número da mãe onde ela está ao hospital. Liguei para ela. E ela disse, sim, realmente, cunhado. Padrinho, sou padrinho, não sou cunhado. Estamos sim separados. Eu voltei para casa. Eu disse, madrinha, afilhada, o que está acontecendo? Por que que espumou? Depois daquele show todo que vocês fizeram. Aquela troca de amor. Aquele carrinho que vocês transmitiram. Por que que isto espumou? E ela disse, olha, Fred, é uma série de coisas que... Se eu falar aqui, vamos gastar crédito. Mas eu prometo aproximar para falar consigo. Então, vocês estão a perceber quando uma mulher diz que é uma série de coisas? Vocês prestem atenção. Quando eu perguntava os motivos, ela dizia, olha Fred, é muita coisa. A minha pergunta é, será que o professor Jorge mudou? Depois dessa... Mas cuidado, também homens que saem traumatizados. Não é fácil estar preso e voltar para a sociedade e começar a dizer. É mais fácil tu entender se alguém que está presa lá, do que perceber alguém que ficou presa, saiu. Porque as pessoas quando saem da cadeia ficam desnorteadas. É como se você estivesse a nancher. É como se a dizer. E provavelmente o Jorge não esteja a entender que ele está solto. É... Eu quero dar aqui... Eu não quero dizer os motivos. Mas se eu disser os motivos, eu... Eu vou machar os dois. Mas eu quero dizer o seguinte. Aos dois, eu sei que vocês estão a ver. Eu vos dou 48 horas. Eu não mando nos vossos corações, mas eu sei que vocês se amam. Eu vos dou 48 horas para voltar. Se vocês em 48 horas não voltarem a fazer as pazes, eu vou entregar o verdadeiro motivo aqui no show do Fred. Há um motivo. E este motivo é grave.